Ok? Senhoras e senhores, bom dia a todos, cumprimentar aqui a deputada Marlene, cumprimentar o deputado Mauro, que se encontra aqui ao nosso lado, também deputado Volney Weber, que participa da reunião, e cumprimentar também alguns deputados, como o deputado Mocelin, que se encontra em missão no exterior, e outros deputados que estão chegando à comissão. E, havendo o coro regimental, declaro aberta a reunião da Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós temos, como início de discussão, quero submeter a todos os presentes a ata da última reunião, que já foi previamente encaminhada para os gabinetes dos senhores deputados, portanto, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, aqueles que forem favoráveis e permaneçam como estão, declaro aprovada a ata da reunião anterior. No expediente desta reunião, nós temos aqui, como correspondência, um convite recebido por e-mail de autoria da Eco Stakeholder. O assunto é a participação no processo de consulta pública local para o programa de atividades de redução da emissão de gases de efeito estufa, envolvendo a implantação de unidades de biogás para tratamento de resíduos agropecuários no Brasil. O programa será coordenado pela EcoSegurits e implementado por diferentes cooperativas, fazendeiros, agricultores e organizações locais, que serão responsáveis pela instalação, construção e operação dessas usinas. A EcoSegurits é uma provedora de serviços ambientais geradores de impacto especializados no desenvolvimento de projetos de crédito de carbono em todo o mundo, com 25 anos de experiência. Então, eles só não colocaram aqui o local desta reunião. Será online, mas acho interessante que a comissão procure depois passar para os gabinetes o link e preparar o pessoal. Então, dando sequência à ordem do dia, nós queremos colocar em discussão o requerimento de autoria da deputada Paulinha para a realização de audiência pública com o objetivo de debater a regularização dos assentamentos agrícolas concedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a necessidade de retificação do marco temporal para a desocupação das unidades irregulares. Então, a deputada Paulinha pede uma audiência pública para debater a questão de assentamentos agrícolas, principalmente com foco como esses assentamentos demoram muito a emitir o título de posse, muitas vezes pessoas falecem ou deixam o assentamento e fica o ocupante de maneira irregular com a nova legislação e isso tem tido muita dificuldade. Então, é um pedido, um requerimento de audiência que eu submeto aos senhores deputados. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em aprovação. Então, aprovado o pedido de audiência pública. Na sequência, iremos relatar aqui um projeto de autoria do deputado Waldir Cobalchini que institui a política de combate ao abjato e aos crimes em áreas rurais. é o projeto de lei 0116.1 de 2021. O presente projeto visa criar políticas de combate ao abjato e a crimes em áreas rurais a fim de estabelecer mecanismos para efetivação de operações especializadas na segurança pública com foco no enfrentamento à criminalidade nas áreas rurais. todas as questões de aspecto legal já foram superadas. O projeto encontra-se adequado na forma da lei e também o presente projeto traz a possibilidade de firmar convênios com associações e outras instituições representativas da sociedade civil organizada para a sua concepção. o projeto de lei reflete em conjunto um conjunto de princípios e normas basilares que nortearão as ações do Estado visando combater os crimes especificados. Não obstante as contratações no âmbito da comissão precedente observo que no relatório das ocorrências policiais somente em um mês chega próximo a 100 ocorrências protocoladas da polícia civil e a gente sabe que para cada uma protocolada emitida muitos outros boletins não são feitos porque o agricultor muitas vezes não vai. Então hoje é um grande problema essa questão do abjeto principalmente roubo de gado ele traz uma série de artigos que dá condições para que a Secretaria de Segurança Pública possa ter instrumentos de atuação inclusive de forma conveniada com outras instituições para poder cumprir o seu papel o meio rural ele fica muito exposto muitas vezes pela distância de uma propriedade a outra do centro das cidades e nos últimos anos Santa Catarina cresceu muito crimes de roubos no meio rural não só de gado que é o principal mas também de produtos agrícolas de máquinas de implementos agrícolas tem sido objeto de furto e tem prejudicado e muitas vezes até desestimulado e é também esse projeto e eu aqui cumprimento o deputado Cobalchini ele também traz como mérito hoje o roubo de carne de gado o que que acontece muitas vezes esse gado é abatido de maneira irregular e acaba chegando também por caminhos tortuosos até o consumidor trazendo virando também uma questão de saúde pública portanto ele é um projeto urgente a Secretaria de Segurança já criou alguns mecanismos mas ela precisa de meios para isso e o projeto aqui exposto traz essas questões então é muito importante citar aqui as perdas além das perdas patrimoniais também a questão da saúde pública a questão tributária muitas vezes prejudicada a questão de segurança pública para as pessoas e famílias que residem no meio rural cada vez mais deputado Mauro menos pessoas residem no meio rural e portanto ficam mais expostas a criminalidade e também a questão do comércio clandestino de carnes muitas vezes que chegam até o consumidor não tendo todo o cuidado aí com o rigor da qualidade e preocupação com a saúde pública então é um projeto que é de interesse público ele é importante para o meio rural e o nosso voto aqui é pela aprovação ao projeto de lei 116.1 de 2021 no âmbito da comissão de agricultura e política rural dito isso coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão então aprovado o projeto de lei 116.1 de 2021 na sequência passo a palavra para o deputado Mauro de Nadal para que ele possa fazer relatar os projetos que estão com ele bom dia presidente bom dia temos o deputado Vonney deputada Marlene Fengler e também a todos que nos acompanham nesta reunião eu tenho dois projetos pautados presidente e tenho um projeto extra pauta o extra pauta vou deixar por último se assim vossa excelência e os colegas deputados permitirem eu faço voto já que nesse afogadilho de mandato nós temos umas pautas que vão surgindo do dia para a noite nós precisamos dar conta do recado para ver se votamos em plenário ainda neste ano o primeiro projeto de autoria do deputado Marcio Machado o projeto de lei 324.7 de 2021 reconhece o município de Painel como a capital catarinense do Pinhão bem como altera anexo único da lei 16.722 de 2015 que consolida as leis que conferem denominação objetiva aos municípios catarinenses para o fim de neste incluir o referido município o relator dessa matéria é o colega deputado coronel Mocelin e ele proferiu voto pela aprovação nós tínhamos uma certa dúvida quanto ao objeto deste projeto em virtude de Lages também ter denominação parecida a essa aí fizemos os contatos e não há impedimento nenhum para que seja reconhecido o painel então eu faço a devolução de vista concordando com o voto do relator que é pela aprovação da matéria agradecer ao deputado Mauro que acaba de fazer devolução de vista ao PL 324.7 2021 e segue o voto do relator o parecer do deputado Mocelin que é pela aprovação coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão então fica aprovado o PL 324.7 de 2021 deixo a palavra com o próximo projeto que vou relatar quem é o relator na verdade é o deputado Volney Weber mas ele está com problema no áudio se não me fala a memória então vou fazer o voto em seu nome relatório e voto ao projeto de lei 240.4 de 2022 autoria da matéria também deputado Márcio Machado altera o anexo único da lei 18.278 de 2021 que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual associação de desenvolvimento da micro bacia rio dois irmãos grupo união do vime de bocana do sul parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria presidente 240.4 é pela aprovação ao PL 240.4 coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade e o extra pauta que tem presidente é o PL 347.3 2021 de autoria do deputado padre Pedro Baldessere Moacir Sopelsa que dispõe sobre a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e a meliponicultura polimel e institui o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura promel no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências posso proferir o voto por favor O voto é bem sucinto também é pela aprovação da matéria tendo em vista que ele já tramitou também nas outras comissões comissão de Constituição e Justiça o relator foi o deputado Valdir Cobalchini que propôs uma emenda substitutiva global na comissão de finanças também foi aprovado pelo parecer a deputada Marlene Fengler que propôs subemenda supressiva modificativa e aditiva e analisando a matéria verifico que está presente o interesse público para sua aprovação desta forma voto pela aprovação do projeto de lei 347.3 de 2021 na forma da emenda substitutiva global aprovada por unanimidade na comissão de Constituição e Justiça e da subemenda supressiva modificativa e aditiva aprovada na comissão de finanças e tributação é como voto senhor presidente muito obrigado deputado Mauro de Nadal coloco então em discussão o PL 347 de 2021 não havendo quem deseja debater o assunto coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e aqueles por contrário se manifeste aprovado por unanimidade o projeto de lei 347 de 2021 mais algum projeto deputado Muito obrigado deputado Mauro na sequência então passo a palavra para a deputada Marlene Fengler Bom dia senhor presidente e demais deputados e todos que nos acompanham pela TVA eu tenho o PL 0173 que eu faço devolução de vistas sem manifestação ele é o projeto que altera a lei 17003 de 2016 que dispõe sobre a comercialização do queijo artesanal artesanal serrano e eu acompanho o voto do relator então vista sem manifestação ao 0173 e tenho também aqui o relatório e voto de lei 082.8 que é de autoria de vossa excelência deputado Zé Milton Schaefer e cujo relatório é do deputado coronel Mosselli que está ausente em missão e me pediu para relatá-lo então é um projeto que trata esse projeto de lei ele institui a política de incentiva ao consumo da carne suína com o escopo de divulgar os benefícios do consumo de carne suína para a saúde humana destacando as fontes de nutrientes e proteínas classificando-a como elemento essencial para a alimentação saudável no âmbito do estado de Santa Catarina passou por todas as comissões foi aprovado em todas e foi designado o relator coronel Mosselli nessa comissão de agricultura e o voto do coronel Mosselli segundo o regimento interno da casa seguindo o regimento da casa ele constata que a proposta em análise é convergente com o interesse público merecendo pois prosperar nesse parlamento além segundo o relatório dele segundo o voto dele além de benéfica à saúde a proposta mostra-se necessária visto que o momento de crise que vive a sua agricultura catarinense em virtude do cenário econômico atual com o aumento dos combustíveis ficou majorado também a cotação dos grãos fertilizantes que dificultam a recuperação dos prejuízos acumulados pelo setor nos anos passados ante o exposto e considerando que o trâmite da matéria nas comissões permanentes que precedem a nossa e estando superada pois a análise quanto à juridicidade a legalidade constitucionalidade ele vota no âmbito dessa comissão da agricultura e política rural pela aprovação do projeto de lei 082.8 nos termos das emendas supressivas e modificativas aprovadas na CCJ esse o voto do deputado coronel Mocelin senhor presidente obrigado deputada Marlene quero aqui colocar em discussão então o projeto de lei 082.8 de 2022 que institui a política de incentivo ao consumo da carne suína no âmbito do estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifeste aprovado por unanimidade mais algum projeto deputada Marlene então podemos podemos colocar agora então em votação a devolução de vista ao PL 173 de 2019 que a deputada Marlene devolveu cujo projeto altera a lei 17.003 de setembro de 2016 na qual dispõe sobre a produção e a comercialização de queijo artesanal serrana e estabelece outras providências o autor do projeto é o deputado Márcio Machado nós havíamos apresentado um voto pela aprovação com uma emenda substitutiva global adequando tanto a questões legislativas quanto também incorporando ao projeto sugestões que recebemos da Universidade Federal de Santa Catarina para que o projeto pudesse atender a todas as exigências legais e também aos produtores portanto coloco em discussão o PL 173.0 de 2019 não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem aprovado por unanimidade consulto os senhores deputados se existe mais algum outro projeto ou algum outro tema que queiram colocar na reunião quero aqui então antes de encerrar a reunião apenas fazer uma reflexão sobre as questões ligadas às últimas enchentes e os impactos que tiveram no meio rural de Santa Catarina principalmente na pequena propriedade rural segundo os dados levantamentos feitos pela própria EPAGRI e prefeituras municipais tivemos grandes prejuízos não só na questão da infraestrutura estradas pontes mas também em muitas lavouras que foram destruídas pelas enchentes e que vão precisar sem dúvida nenhuma do apoio também da área pública para poderem se recuperar nos municípios aqui na grande Florianópolis são muitos municípios principalmente com hortaliças no sul do estado e na região norte lavouras de arroz que são produzidas em várzeas muitas delas foram destruídas a área da cebola também de banana com prejuízo bastante significativo fora a infraestrutura rural bastante destruída que vai precisar de uma atenção especial portanto nós não temos ela pronta a redação mas eu queria propor aqui aos senhores deputados em nome da comissão de agricultura que fizéssemos uma moção a ser apresentada em plenário pedindo ao ministério da agricultura e também ao governo do estado uma atenção especial também aos prejuízos no meio rural e nas propriedades rurais catarinenses em função das perdas das enchentes aí da última semana se os senhores forem de acordo coloco em debate se tiverem favoráveis nós vamos redigir em nome da comissão e apresentar em plenário pedindo apoio para esses pleitos aí para que o agricultor no dia a dia não acabe ficando esquecido já que ele está isolado muitas vezes no meio rural trabalhando acaba ficando esquecido pelos governos e os prejuízos deles acabam não sendo recuperados então coloco em discussão a proposta de uma moção solicitando apoio tanto ao governo federal quanto ao governo do estado para a agricultura familiar e para as propriedades bem como recuperação da infraestrutura rural de Santa Catarina naqueles municípios que declararam situação de calamidade pública e de emergência em discussão deputada Marlene eu quero primeiro lhe parabenizar pela sensibilidade dessa dessa proposição porque realmente os municípios aqui eu falo pelos municípios da grande Florianópolis como Santa Mara por exemplo e as pequenas propriedades rurais foram praticamente todas atingidas e tiveram perdas significativas para não dizer que perderam tudo então realmente acho que a comissão precisa fazer isso precisa fazer essa moção e pedir o apoio pedir o auxílio do Ministério da Agricultura da nossa Secretaria de Estado da Agricultura para apoiar esses pequenos produtores porque eles vão ter uma dificuldade muito grande de se recuperarem como muito bem falou Vossa Excelência além da infraestrutura que foi praticamente toda perdida tudo que havia sido plantado também não existe mais então realmente todo o apoio vai ser necessário e nós temos que enquanto comissão competente comissão da área fazer o possível para ajudar para auxiliá-los nesse momento tão difícil e foram muitos os municípios atingidos imagino que o deputado Bonney também aí no sul tenha e Vossa Excelência também tenha acompanhado de perto tudo isso que aconteceu mas aqui na Grande Paranópolis nós temos Antônio Carlos Santamaro nem se fala Santamaro foi destruída então tem que ser reconstruída e boa parte ou talvez a maior parte seja realmente dos estragos e dos prejuízos sejam realmente dos produtores farais então parabéns pela sua sensibilidade pela proposição e com toda certeza sou favorável e acho que temos que sensibilizar os demais parlamentares também da casa para que eles nos apoiem nessa manifestação e que possamos fazer com que essa moção seja efetiva e seja um manifesto do Legislativo catarinense pedindo socorro ao governo federal e também aqui ao governo do estado para as pessoas que foram atingidas especialmente os pequenos produtores rurais da Grande Florianópolis do norte e do sul do estado de Santa Catarina Obrigado por favor deputado obrigado deputado Primeiramente quero cumprimentar a todos os colegas que estão nesse momento nessa reunião da comissão da agricultura e também parabenizá-lo você por esta esse pedido de moção para levar a plenário é nesse momento com certeza que o governante tem que estender a mão é na hora da dificuldade na hora desse desespero que está passando o nosso agricultor o nosso cidadão catarinense inclusive em muitas e muitas cidades e municípios foram afetados então parabéns por esta iniciativa deputado Zemilton é como falei é nesses momentos é nessas horas de dificuldade que tem que aparecer a mão do governante sendo ele municipal sendo ele estadual ou federal e nós somos as pessoas certas porque vivenciamos cada região cada momento e somos as pessoas certas para estar trazendo essas informações e estar sensibilizando os nossos governantes da importância de ter a contribuição dos nossos governos na participação da reconstrução e reestabelecer as atividades o mais rápido possível fazendo com que os catarinenses possam ter uma qualidade de vida e um bem estar melhor e sendo ele restabelecido o mais rápido possível então parabéns favorável também a esta solicitação que o deputado presidente dessa comissão traz nesse momento nesta casa obrigado deputado Volney deixo a palavra então com o deputado Mauro de Nadal bom presidente parabenizá-lo também pela iniciativa e também pelo fato de estar disponibilizando para que todos nós aqui da comissão possamos acompanhá-lo nesse encaminhamento que vai a plenário nessa moção destacar também por outro lado a atuação forte do governo do estado de Santa Catarina governador Carlos Moisés o próprio secretário da defesa civil também muito presente tentando auxiliar mitigar todos os impactos que esse excesso de chuvas está causando em vários municípios aqui do estado de Santa Catarina há uma atuação muito forte do governo do estado e é justamente nesta linha que também esse apelo sobe a Brasília para que de lá também possamos ter esse suporte hoje os estragos estão sendo contabilizados tanto no período no perímetro rural quanto urbano nós temos também essa dificuldade em perímetros urbanos como foi citado há pouco pela deputada Marlene Fengler aqui o caso de Santo Amaro e tantos outros municípios que estão penando e que terão dificuldades enormes para a reconstrução a recomposição de todas essas perdas você veja só como que é o estado de Santa Catarina nós aqui estamos com excesso de chuva e lá no oeste nós já estamos apresentando em alguns municípios a falta de chuva que já está começando a preocupar também os nossos agricultores então nós temos essas diferenças no estado catarinense por isso que mais uma vez nós temos que ter um governo muito atuante muito presente para dar esse suporte nesses momentos de dificuldade que enfrenta o catarinense mas parabéns pela iniciativa presidente obrigado deputado Mauro então coloco em votação declaro aprovado por unanimidade esta moção devemos estar apresentando hoje à tarde já em plenário em nome da comissão de agricultura antes de encerrar só informar que no último dia 5 de dezembro foi o dia mundial do solo e que o solo ele é muito importante antes de ser o substrato para toda a produção vegetal ele também tem um efeito de segurar se tiver adequadamente estruturado as águas da chuva a conservação do solo é algo a ser buscado permanentemente porque só traz o bem tanto para o meio ambiente quanto para o agricultor como também para quem mora na cidade então é com isso também cumprimentar a todos aqueles que no dia a dia trabalham com o solo e através deles produzem o alimento que chega à mesa de tantas pessoas não havendo mais nenhum assunto a tratar declaro encerrada a presente reunião agradecendo aqui o prestígio e a participação de todos os senhores e da senhora deputada Marlene muito obrigado um bom dia a todos e aí e aí O que é isso?